A psicologia positiva mostra o seguinte, por que existem pessoas que conseguem realizar mais rápido com seus problemas? Qual é a diferença que faz a diferença? Vocês querem saber ou não? Querem saber ou não? Quem quer saber levanta o braço e fica aí ou vai? Vamos lá. Qual é a diferença que faz a diferença? Uma das palavras é otimismo. Agora, algum cientista parou e falou assim, mas cara, o que é o otimismo? Nada mais é do que um processo cognitivo, que ele compõe de três fatores. Primeiro, você tem que saber aonde você quer chegar. Desde um problema, qualquer problema, você tem que ter foco aonde você quer chegar. A felicidade, todo mundo nasce e quer ser feliz. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabem quais são os pilares, os fundamentos que se tornam felizes. Muitas pessoas confundem felicidade com alegria. E pesquisas hoje, através de campos científicos, de grandes universidades, mostram que apenas 8%, 7% da população mundial se encontra feliz. Isso mostra que felicidade tem que ser buscada, tem alguns pilares, mas existe um certo esforço para ser feliz. Hoje nós vemos pessoas com problemas nos relacionamentos, pessoas com dificuldades na sua saúde, pessoas com dificuldades na sua carreira, desengajadas nas suas profissões, empresários, ansiosas. Agora, quais são os passos que compõem a felicidade? Uma das coisas muito importantes é você utilizar os seus talentos da potencialidade máxima. Hoje, apenas 17% da população, elas estão engajadas no que fazem nos seus trabalhos, ou seja, estão falando que elas estão felizes porque elas estão utilizando os seus talentos. Você imagina a baixa produtividade que nós temos diariamente nas empresas e a baixa competitividade que nós temos nas empresas, né? Já que a competitividade hoje não é apenas no Brasil, mas ela é global. Então, eu estou falando só apenas de um, que é o uso dos talentos, mas uma outra coisa que faz você também ser capaz de ser mais feliz todos os dias, é você ser capaz de cultivar emoções positivas. Algumas pessoas acreditam que as suas emoções fogem dos seus controles, né? Em 2030, a depressão está sendo considerada que vai ser a doença número um do planeta. Mas a maioria dos casos de depressão, eles não são disfunções neurológicas, são simplesmente processos cognitivos de como pensar e interpretar o mundo. E isso a gente ensina e é isso que o projeto busca ensinar. Eu falei de dois projetos, aumentar o engajamento dos indivíduos e trazer maiores emoções positivas. Obrigado por vocês participarem desse projeto. Que Deus ilumine cada um de vocês. 3, 2, 1, capelo pra cima! 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 5, 1, capelo pra cima! 5, 1, capelo pra cima! 6, 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 1, capelo pra cima! Obrigado.